Viver Bem é oferecimento prontoclínica de olhos, oftalmologia como você nunca viu e aniversário nordestão, a maior festa de promoções da cidade sempre perto de você Olá, bom dia! Mais um sábado chegou e o Viver Bem já está no ar, hoje com um programa super especial vamos conferir tudo o que rolou no circuito qualidade de vida nordestão que movimentou a cidade no final de semana passado e o Viver Bem, claro, também fez parte dessa festa E a Corrida do Nordestão atraiu cerca de 2 mil corredores, o evento se superou as expectativas e claro que o Viver Bem vai conferir toda essa movimentação, desde a saída, a movimentação das equipes e o resultado dessa prova que já virou tradição aqui na nossa cidade Com vocês, Corrida do Nordestão A Corrida do Nordestão já virou tradição e pelo terceiro ano seguido, atraiu corredores, amadores e profissionais E a tenda da Aerodim sempre assim, bem movimentada e com um grande número de atletas Viver e você que sempre incentiva, né? Um nome assim, bem referente nessa questão do incentivo à prática de exercícios Como é que você vê essa iniciativa do Nordestão, né? Pela terceira vez realizando aqui o circuito qualidade de vida Eu acho super interessante, deviam mais empresas fazerem esse evento que era para agregar, né? Aqui em Natal, mais corridas, porque é a nossa história, né? A cidade mais sedentária Eu não acho jutsu, porque eu sou uma que estou sempre correndo, levando meu pessoal para correr Incentivando e a gente tem essa imagem lá fora que são os sedentários E a expectativa aqui para começar a corrida, o pessoal já começa a se concentrar nas tendas da equipe Pianata ao Ranner, mais uma vez participando aqui, né? Valda, do circuito qualidade de vida Nordestão Isso, com certeza, sempre prestigiando esse evento, que é o terceiro já E a gente teve em todos, então é legal ter isso na cidade, é legal ter isso para a população Uma oportunidade da pessoa se sociabilizarem, se reunirem de uma maneira saudável para praticar esporte Bruno, primeira vez que está participando aqui da corrida Nordestão? Não, não, é o segundo ano que eu estou vindo para a corrida Nordestão, o pessoal daqui O que você acha, né, de todo evento que o Nordestão organiza? Com a corrida e também com várias outras modalidades para colocar as pessoas para se movimentarem? Sempre é válido esse tipo de iniciativa, né, para as empresas até interagirem com o público E proporcionar a oportunidade das pessoas terem a melhor qualidade de vida E na corrida de hoje, vai em quantos quilômetros? Vou correr 10, vou tentar os 10 hoje Então, boa sorte Obrigado E a Gigi, que está treinando para a maratona, sua primeira maratona, também está aqui marcando presença no evento do Nordestão Gigi, qual a importância, na sua opinião, de um evento como esse? Ah, a corrida do Nordestão já virou tradição e é o terceiro ano que eu participo, o nosso grupo, o AIA E para prestigiar a prova, eu dividi a minha rodagem Que de repente eu teria que estar fazendo 30, eu fiz 10 Sexta-feira eu estou fazendo 10 hoje e amanhã eu estou fazendo mais 10 Tudo isso para a gente estar participando, prestigiando o evento Afrônio, você também participa de maratonas O que é que você acha dessa iniciativa do Nordestão, né, estar aqui marcando presença mais uma vez nesse evento? Eu acredito que todas as empresas, né, que quem quer que os colaboradores cuidem da saúde É um bom exemplo dar uma, assim, fazer uma participação de não só a sociedade, mas também os colaboradores Participar de uma corrida de rua E a equipe da Miranda está aqui? Não, com certeza, aqui nós teremos pelo menos 50 colaboradores da Miranda, né Correndo e sempre em todas as corridas a gente coloca uma boa equipe E estimula dentro da empresa, né, essa participação nas corridas de rua daqui do Rio Grande do Nordo E isso termina refletindo também na produtividade, né, da empresa Que funcionários que tem uma saúde boa, correm, tem mais disposição para trabalhar Isso é muito bom para a saúde, melhora o bom humor, né E reduz até os atestados médicos dentro da empresa, né Antes da largada, o aquecimento com a equipe de professores do SESC Pontualmente às 4 horas da tarde, o diretor do Nordestão, Manoel Telvino, deu a largada E os 2 mil atletas que se inscreveram para as provas de 5 e 10 quilômetros Seguiram para o percurso pelo campus da UFRN E menos de 15 minutos depois, o primeiro colocado dos 5 quilômetros, Anderson de Araújo cruzou a linha de chegada Entre as mulheres, Sandra da Silva foi a vencedora Aos 43 anos, ela tem uma história de superação e mudança de vida com a corrida Quem está em casa, nunca é tarde para emagrecer, é só querer Querer é poder, você botar na mente e dizer, eu vou, eu consigo Foi o que aconteceu comigo, eu tinha 80 quilos, hoje eu estou com 50 quilos Porra, 4 anos, tenho bastante vitória Se não é no primeiro, é no segundo, é no terceiro, mas sempre estou no pódio E assim, eu me orgulho, porque eu tenho 43 anos, eu não tenho 15 anos Mas para mim, é qualidade de vida E quem está em casa, não fica não, vem comigo, vem correr, vem participar Que é tão divertido, não precisa só ganhar, participar você já é um vencedor Por falar em mudança de vida através da corrida E exemplos como o da Sandra por aqui, não faltaram Eu aos 50 anos comecei, fazia esse trajeto aqui em duas horas Hoje fiz em 30 minutos, então para mim é uma conquista Eu tinha 110 quilos e hoje eu estou com 61 quilos E estou lutando contra o peso, contra a balança Eu tinha vários problemas de saúde e resolvi dar a volta por cima E hoje eu corri, essa medalha aqui, é muito suor contra a obesidade Contra problemas de saúde, isso aqui para mim é a maior vitória que eu tive na minha vida Chegando agora, completando seus 5 quilômetros Daniel Cabral, diretor de jornalismo da TV Ponta Negra Que mudou a vida, né Daniel, agora, depois que começou a correr Mudei porque eu deixei para trás 26 quilos em dois anos de corrida Ainda tem muito para perder, mas mudei porque muda tudo A gente, saúde, exposição, é impressionante Eu sempre ouvia falar nisso e há dois anos eu experimento a maravilha que é a corrida O que você achou dessa corrida do Nordestão, né? Que a gente que corre sempre fica ansioso para saber quando é que vai ser a próxima corrida E essa do Nordestão já virou uma tradição, terceiro ano aqui, sucesso na UFRN Já sim, a corrida já virou tradição, como você colocou, muito bem organizada O Nordestão está de parabéns Nos 10 quilômetros, Daniel Alves, da equipe do Cruzeiro, foi o vencedor Com um tempo de 30 minutos e 30 segundos Ótima prova essa aqui, queria agradecer e dar parabéns a essa prova, né? Que eles fazem um evento ótimo, como essas tendas que tem por aí, várias coisas oferecendo a pessoa E vamos participar para as próximas e que estejam mais próximas dessas Seria bom que outras empresas também se preocupassem com a qualidade de vida da gente E comemorar sim, né? Junto com seus clientes, amigos, uma festa só E para terminar a festa dos corredores, a premiação O Nordestão premiou os vencedores nas categorias masculino e feminino dos 5 e 10 quilômetros Os colaboradores da empresa, que chegaram na frente, também foram premiados E no meio de toda essa festa, claro que o Conexão Viver Bem não podia ficar de fora Esse foi o terceiro ano consecutivo que participamos da programação do Circuito Qualidade de Vida Nordestão Confira agora como foram as aulas do sábado à tarde A programação do Conexão começou no início da tarde Aos poucos, os participantes foram chegando para uma maratona de exercícios E eu estou aqui com a Amanda e com a Seissa, as duas, gente Elas foram vencedoras de uma promoção no Instagram no Dia do Amigo E estão aqui desafiadas para treinar, para participar da meia maratona de Natal Já estão treinando, né Amanda? Já estamos treinando, estamos gostando muito A gente vai no mínimo 3 vezes por semana E aí Seissa, a Amanda já corria um pouco, mas você começou do zero Como é que está sendo a sua evolução? Minha evolução está sendo muito boa, já consegui perder 3 quilos Para muita gente não é muito, mas para mim já é muita coisa E a desventura, eu melhorei no alongamento, melhorei na corrida E estão dispostas aqui no Conexão Viver Bem também para trabalhar, né? Mais um treino para essa maratona Com certeza, aqui todo ano eu venho, não perco, é muito bom o evento E você, Seissa, a primeira vez aqui? Primeiro ano que eu estou vindo e já estou adorando A primeira aula já começou com a energia lá em cima Os professores do Jump Show não deixaram ninguém parado E a primeira aula do Conexão Viver Bem aqui do Circuito Qualidade de Vida Nordestão Foi comandada por esses três aqui O Bruno, a Luciene e a Caliane Da Summer Feed, que faz parte da rede Ui Academia Bruno, mais uma vez, mais um evento de sucesso, né? E uma aula que botou todo mundo aí para soar a camisa É um prazer e é maravilhoso dar uma aula sempre com os eventos que o Viver Bem organiza Porque é de uma qualidade assim, reconhecida pelo Rio Grande do Norte toda Se o público comparece Então a gente tem uma estrutura toda montada agora com quatro unidades Então os professores vêm aqui com maior empolgação Para poder dar o melhor possível para esse público aqui maravilhoso Tem muita gente que faz a aula pela primeira vez Mas mesmo assim as pessoas se empenharam A gente viu aí essa turma da Marinha, né? Alguns com cara de que nunca tinham feito aula de Jump Isso, eles ficaram meio acanhados no início Mas como tinha uma mulher no comando E eles não iam deixar barato, né? Então tiveram que fazer, não teve jeito Caliane, e aí? Para quem está em casa, para quem ainda não está se movimentando Fala um pouquinho dos benefícios de uma aula como essa que vocês deram aqui de Jump Isso promove um gasto calórico imenso Um condicionamento cardiorrespiratório ótimo Fora que a diversão é do começo ao final Todas as cidades podem vir participar Qualquer um da nossa academia, da nossa rede, você vai achar essa aula Muito boa Em seguida, o professor Luciano Sanches, da Academia Novo Estilo Comandou uma aula super puxada A aula que nós trabalhamos é o trabalho de artes marciais Uma junção de Taekwondo, Karatê, Boxe, Muay Thai E todo o trabalho aeróbico, os deslocamentos, né? E a velocidade que a gente trabalha os movimentos Isso faz proporcionar o trabalho cardiovascular e também a queima calórica E para encerrar o dia, um mix com a turma do estúdio BodyFit Uma aula de Body Combat e Shibam Abre! Moçada, isso se chama Shibam Abre e fecha! Queima muita caloria uma dessas aulas aí que vocês trouxeram, Lucas? Com certeza, elas queimam em média 600 calorias por aula Combat queime em média 700 calorias Seguramente, 500 a 700 calorias E o Shibam em média 600 calorias por aula Elieze, agora além dessas duas modalidades No estúdio BodyFit tem outras modalidades, né? Fala um pouquinho desse mix de modalidades que vocês oferecem lá na academia Além então do Shibam que a gente acabou de apresentar aí, o Body Combat A gente trabalha também com outras modalidades, né? A gente trabalha com o Body Pump Que é uma aula que trabalha com barras e anilhas É uma proposta de fortalecimento muscular A gente tem o Body Tech Que é uma aula de ginástica aeróbica bem intensa Muito divertida, muito bacana O Body Step, que é uma aula parecida com o Step tradicional O Power Jump, que também é em cima de um mini trampolim de uma cama elástica E é isso, né, irmão? E agora a gente tá com um serviço novo de musculação lá na academia também Quem quiser conhecer, tá convidado pra conhecer o nosso trabalho aí Acelera! O de baixo! A gente tem um nível de sedentarismo muito grande ainda em Natal, no Rio Grande do Norte E quanto... o máximo que a gente puder fazer Pra proporcionar um horário ou um evento Que leve a atividade física Pra que a galera tome gosto Pra que as pessoas consigam entender a importância da atividade física Como uma prevenção de possíveis doenças E consigam aderir isso à rotina da vida delas É muito importante Pra nós, como educadores físicos É muito bom ver muita gente aqui É muito bom ver que todo mundo vem pra corrida Que vira uma festa Que a galera se reúne pra brincar também E aí, tá gostando? Então não sai daí A gente vai pro rápido intervalo Mas já já tem mais Viver Bem especial No Circuito Qualidade de Vida Nordestão Pra você Eu volto já Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida Pronto Clínica de Olhos Oftalmologia como você nunca viu Você sabia que a cada duas horas Uma média de dois veículos são roubados aqui em Natal? O número de sequestros também cresceu E você não vai querer ser a próxima vítima Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satélite Car Empresa especializada em rastreamento veicular Que atua em todo o território nacional Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado Por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra Que garante rapidez na localização Satélite Car Sempre protegendo você Ligue agora 3026 5050 E que tal agora dar um passeio Pela Arena do Circuito Qualidade de Vida Nordestão? São vários serviços oferecidos Para promover a saúde E a qualidade de vida dos participantes Depois das provas Os participantes do Circuito Qualidade de Vida Nordestão Aproveitaram os serviços na Arena do evento Nos dois dias Cerca de 15 mil pessoas circularam por aqui Nos estandes dos patrocinadores Muitos brindes e brincadeiras O evento está muito perfeito Muito completo Muito bem elaborado Academicamente falando Muito bem completo E complexo Ou seja O evento não pensou só na parte física Como pensou na química Resultando na biológica Está muito bom Eu pelo menos Eu sou um pouco sedentária E isso me estimula mais A fazer exercício Para a minha saúde O Senac cuidou da beleza E do bem-estar dos participantes Oferecendo massagens Cortes de cabelo Design de sobrancelhas E muito mais Todos os serviços Oferecidos gratuitamente No estande do Sesc As aulas de dança E aeróbica Não deixaram Ninguém parar E a criançada Claro Também não ficou de fora Do circuito Qualidade de Vida Nordestão Esse ano O espaço infantil Foi ampliado E a diversão Dos pequenos Garantida Um espaço Só para eles A criançada Tem vez No circuito Qualidade de Vida Nordestão Esse ano A área E os serviços Foram ampliados E pelo visto Agradou os pequenos Está muito legal Porque nós podemos brincar Por enquanto Nossa mãe dança Fazer massagem E etc Está se divertindo muito hoje? Estou O que você mais gostou Daqui do espaço infantil? Pular pula e da escalada Foi a primeira vez que eu venho E já gostei O que você fez hoje? Hoje eu brinquei muito aqui No espaço infantil E me empinquei aqui a cara Os pais também aprovaram a iniciativa Eu tenho duas crianças E durante Ao longo do ano Eles ficavam esperando Esse momento Que já é a terceira vez Que a gente participa A gente fica tranquilo Fica com a pulseira Tudo monitorado Isso é o mais importante Que a gente fica Mais despreocupado Lá fora Adorei a ideia deles Espero que tenha Mais e mais anos Por aí Brinquedos Arte Apresentações De palhaços E muito mais A diversão foi garantida E teve até gente grande Que não resistiu Olha aí Seu Manuel Telvino Diretor do Nordestão O auge Dos seus 71 anos Voltando a ser criança No paredão da escalada E aí, tá gostando? Então não sai daí Eu vou pro rápido intervalo Já já O Viver Bem está de volta Ver bem Ajuda a enxergar O melhor da vida Pronto Clínica de Olhos Oftalmologia como você nunca viu Você sabia que a cada duas horas Uma média de dois veículos São roubados aqui em Natal? O número de sequestros Também cresceu E você não vai querer Ser a próxima vítima Proteja a sua família E o seu patrimônio Com a Satélite Car Empresa especializada Em rastreamento veicular Que atua em todo O território nacional Já pensou na tranquilidade De ter seu veículo rastreado Por um equipamento Com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra Que garante rapidez Na localização Satélite Car Sempre protegendo você Ligue agora 3026 5050 E nesse terceiro bloco Do Viver Bem Vamos conferir Como foi a programação Do domingo Do circuito Qualidade de Vida Nordestão A caminhada Começou às 7 horas da manhã E atraiu Muitos participantes A preguiça do domingo A preguiça do domingo pela manhã Passou bem longe De quem participou Da caminhada E do passeio ciclístico Do circuito Qualidade de Vida Nordestão Acordar cedo Inclusive no fim de semana Para eles É sinal de saúde E motivo de satisfação Caminha de manhã Caminha uma noite A hora que está boa Até com chuva Eu caminha Sabe Que é excelente Eu chamo as pessoas Para também participar Que você vai ter Uma qualidade de vida Vai dormir bem Entendeu Conheça outras pessoas Também é maravilhoso Eu acho muito importante Essa iniciativa do Nordestão Aproveitar a oportunidade Para parabenizar A diretoria Do mercado Porque incentiva Aquela pessoa Que no meu caso Está parada Que não pratica Continuamente Uma atividade física Que é importante Para a saúde Para você queimar calor O aposentado Fernando Andrade De 70 anos Encara a atividade física Como uma nova oportunidade De vida Depois de sobreviver A um aneurisma Com 39 anos de idade Nunca mais foi sedentário Desceu dos 120 Para os 70 quilos Na balança E hoje tem uma vida Bem diferente Faço atividade Na academia E na rua também E hoje como é a vida do senhor? 100% Espetacular Pessoas de todas as idades Se reuniram Para caminhar Por cerca de 5 quilômetros Na área organizada No campus da UFRN Homens e mulheres Que buscam mais qualidade de vida Assim como propõe O evento do Nordestão Quanto mais iniciativa Aqui na cidade Melhor Para a gente conseguir Desenvolver Essa qualidade de vida Que todo mundo almeja Eu já pratiquei Mas hoje estou Virei sedentária Então essa caminhada É boa Porque ajuda você A repensar isso E a voltar A fazer uma atividade física Antes de começar a caminhada Um aquecimento Bem animado Com a equipe De educação física Do SESC O idealizador do evento O diretor do Nordestão Manuel Ateovino Fez questão De participar de tudo Afinal Amor Saúde E longevidade São alguns De seus lemas de vida Que inspiraram A realização Do circuito Qualidade de vida Nordestão A ideia nossa Era encontrar Uma forma Que toda a família Pudesse participar Deste evento Com muito entusiasmo Com muita alegria E poder reunir A família Aqui tem muitas famílias Que vem marido Mulher e filhos Participar Desse momento Histórico Na vida Das famílias Pantiguares E a largada Foi dada Às 7 horas Da manhã Duas voltas Depois Os atletas Do circuito Nordestão Voltaram Com disposição Total Para aproveitar O restante Das atrações Do evento O percurso É muito bom Foi ótimo Já o terceiro ano Já que eu participo Dessa caminhada Nordestão O circuito Qualidade de vida É muito bom Maravilhoso Gostei Quem nunca participou Que vem a participar Que é excelente E depois da caminhada O passeio ciclístico Que atraiu famílias inteiras Todos em busca de saúde E qualidade de vida O passeio ciclístico começou Às 9 horas Da manhã Com participantes Dos 8 Aos 80 Anos de idade Eu pedalo Mais ou menos Uns 5 km por dia Você acha que hoje Você vai conseguir Completar o percurso Se Deus quiser Isso é uma iniciativa É uma iniciativa muito legal Porque estimula muito A atividade física E sem contar Que é menos poluição Na rua Do carro Olha Eu me sinto bem Eu me sinto realizado Porque realmente O meu corpo É um desgaste físico Mas é uma compensação Que eu estou Lutando com qualidade de vida Houve também Quem aprendeu Ainda mais Desde cedo Que praticaram Atividade física É um hábito Saudável E divertido Como o pequeno Tiago Filho De 1 ano e 3 meses Que participou Do passeio Em um espaço VIP Sua cadeirinha Na bike Do seu pai Hoje em dia É tablet Nem videogame Mas é São jogos já online Aí fazendo Atividade dessa Aqui com ele Desde pequenininho Acho que vai Fazer com que ele crie Uma rotina De esporte De praticar esportes Quem precisou Dar uma ajeitadinha Na bike Antes de partir Para as pedaladas Pôde contar Com a manutenção Da Best Bike Que deu algumas dicas De como manter a bicicleta Para garantir A sua segurança Fazer a manutenção Regular De 3 em 3 meses Ou se fizer Uma agressividade Tipo Uma trilha Uma coisa desse tipo Fazer a manutenção Em seguida Para ela não Ficar com defeito Sob uma chuvinha Refrescante Que não desanimou Os ciclistas Nem por um momento Eles partiram Para o passeio ciclístico Que percorreu O mesmo trajeto Da caminhada Embalados Pelo som Do trio elétrico Depois de pedalar Por cinco quilômetros A certeza De que o domingo Em natal Ficou bem mais agradável E de que a próxima edição Do evento No ano que vem Contará novamente Com a presença Desses atletas De uma vida melhor Uma atividade Que eu gosto muito Que não provoca Estresse físico E faz muito bem A minha saúde Até porque A gente com 39 anos A gente já precisa Buscar uma Saúde melhor Para envelhecer Com qualidade Então O ciclismo Só me traz benefícios Foi muito bom Muito bem organizado Dá para trazer a criançada Sem perigo Com muita segurança E tranquilidade Pois é E no domingo Foi difícil Conversei as pessoas De que o circuito Estava acabando Então vamos conferir Como foi Toda a programação Do Conexão Viver Bem Que colocou muita gente Mais uma vez Para se movimentar Pneus Cordas Cachotes E coco Esses Foram alguns Dos instrumentos Utilizados Na aula De crossfit A modalidade Considerada Febre Em todo o mundo Não poderia Ficar de fora De mais Essa edição Do circuito Qualidade de vida Nordestão Treino Forte Intenso Trabalhando Todas as valências Físicas Velocidade Força Equilíbrio Agilidade E aí Esse material Ajuda A aula Mais animada Mais divertida É uma brincadeira E para quem Está iniciando Pode fazer Também Crossfit É como qualquer Outra atividade Os iniciantes A gente vai adaptando O exercício O outro A gente vai tomando Todo o cuidado Respeitando a individualidade Biológica dele Normal Como qualquer modalidade Em seguida Mais uma aula De jump show A tenda ficou lotada Todos queriam pular Se divertir E claro Queimar Muitas calorias Quero que vocês Levantem Doelho Direito E esquerdo Vem Direita Esquerda Subiu Nosso corpo Foi feito Pelo movimento E para o movimento E a gente celebrar Dessa forma Com o movimento É a melhor forma Da gente atingir O objetivo E convidar as pessoas A fazer atividade física Porque afinal de contas É extremamente prazeroso Quatro Cinco Seis Abre e fecha KK Esquerda É o segundo ano Que eu venho E assim É muito bom mesmo Gostei bastante E para encerrar o evento A tradicional A aula de ritmos Com as sete Entretenimento O pessoal pulou no jump O pessoal fez crossfit E esperou A parte mais legal Que todo mundo se diverte E por consequência Como eu sempre digo Existe aquele gasto calórico Que é a aula de ritmos Onde todo mundo dança Escuta as músicas do momento Fica alegre Trazendo hoje a sete Entretenimento Que é essa galera Que está dançando agora Fazendo um ótimo trabalho Que envolve as atividades físicas Inclusive a dança Que é o nosso forte sempre Já é sensação A nova dança do avião E caminha da batera Vendecendo até o chão E caminha vai tocando Banda, 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 mala E vai fazer Personalmente tem Uma certa vontade De não fazer A esteira Bicicleta E acaba deixando de lado Os exercícios aeróbicos Exercícios que aumentam Muito a sua frequência cardíaca Que ajudam bastante Na redução de peso também E acaba indo Para uma atividade Aeróbica Que é a dança Então acaba associando A atividade de musculação Com a dança É ótimo Ajuda muito O condicionamento Cardioaspiratório E não esquece Da musculatura Fazendo a musculação também Ela desce do salto A gatinha Perde a linha Tô achando muito importante, maravilhoso O ano passado eu participei Gostei muito, tô amando muito Tô finalizando aqui na aula do Biberbem E é um evento muito bom, contagiando E vamos lá para a saúde e para todo mundo E aí, gostou do programa de hoje? Olha só, eu tenho uma ótima notícia O próximo Conexão Viver Bem já está marcado E também vai ser bem especial, olha só Atenção criançada, pode se programar Dia 6 de outubro tem Conexão Kids Das 8h ao meio-dia no Parque das Dunas Inscrições no site www.guiaviverbem.com.br E eu quero parabenizar o Nordestão mais uma vez Terceiro ano do Circuito Qualidade de Vida Nordestão Repetindo o sucesso das edições anteriores É uma honra para o Viver Bem fazer parte dessa festa Então tá aí, espero que toda essa programação Toda essa movimentação tenha estimulado você Que está em casa a começar a praticar atividade física A se cuidar e adotar hábitos saudáveis Que vão ser essenciais para melhorar os seus níveis de saúde A sua qualidade de vida A sua e também de toda a sua família Um ótimo final de semana E no próximo sábado, às 9h da manhã Aqui na TV Ponta Negra Eu te espero para mais um encontro Com a saúde e a qualidade de vida Um beijo e até sábado Viver Bem Oferecimento Pronto Clínica de Olhos Octomologia como você nunca viu E Aniversário Nordestão A maior festa de promoções da cidade Sempre perto de você E Aniversário Nordestão E Aniversário Nordestão E Aniversário Nordestão E Aniversário Nordestão Obrigado.